Estamos de volta, curso de Excel completo, Excel 2016 e LibreOffice Calc. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a instalação do LibreOffice. Eu vou dividir a aula em três partes. A primeira eu vou mostrar como se instala o LibreOffice no seu computador. Como eu falei na aula anterior, ele é totalmente compatível com o Windows. Então a gente vai entrar no site, fazer o download e explicar como que instala. De forma bem rápida, eu vou editar aqui para ficar uma coisa bem rápida. Como de fato é bem simples mesmo essa instalação. Na segunda parte a gente vai trabalhar com a folha de cálculo. A gente vai dissecar todas as possibilidades que o usuário tem de movimentação entre as células, linhas, colunas em relação a folha de cálculo. E por último a gente vai corrigir uma questão de concurso que trata de duas funções básicas que vão dar uma base muito boa para a gente entender a estrutura de uma função no Excel. Então vamos lá para a apostila, para onde a gente parou, para a gente retomar. A gente parou aqui no capítulo 3, então vamos para o capítulo 4. Qual programa ou versão devo utilizar? Eu não vou entrar no mérito agora porque com a explicação durante a aula a gente vai entender algumas diferenças. Eu vou entrar com mais alguns detalhes. Aí no final a gente faz essa consideração qual versão a gente deve utilizar. Se você estiver assistindo esse curso no YouTube, acesse o site fabianoabril.com. Vem aqui na guia cursos. Curso Excel 2016 e Calc. Tem a apresentação do curso e aqui embaixo eu deixei aqui o link para todas as aulas. A gente está na aula 3. Essa aula agora eu vou clicar aqui nela. Porque na aula tem o link. O link para a instalação. Então o tema de hoje, extraído dessa apostila aqui, é a instalação do LibreOffice, a folha de cálculo e as funções iniciais. Então vamos lá. Para a instalação, pessoal, a gente vai utilizar esse link aqui. Deixa eu localizar. ptbrlibreoffice.org Vou clicar aqui no link. A gente é direcionado para o site oficial do LibreOffice. Basta clicar aqui no botão Baixe Já. Ok? A versão mais atual é a 5.3.4. É a versão que eu estou utilizando aqui. Acabei de atualizar o meu também. Eu estava com a versão 5.1, se eu não me engano. Mas já estava na família 5. Então você vai clicar para baixar. Ele vai baixar automático aqui para o canto esquerdo da sua máquina. Assim que baixar, só clicar e mandar avançar. Ok? Beleza. Chegou aqui. Você vai clicar lá. Já vai abrir a janela de instalação. Não tem que digitar número de série, nada. Porque é um software livre. Esse aqui é gratuito. Então é só clicar em próximo. Aqui ele está falando para modificar ou reparar porque eu já tenho a versão instalada na minha máquina. Você vai só clicar aqui em continuar. A instalação vai ser típica. Não precisa mudar nada. Instala. O que tiver aqui para confirmar, você pode confirmar normalmente. E vai concluir a instalação. Tranquilo? Então não tem segredo. Eu não vou adiantar isso aqui porque é muito simples. A gente não precisa perder tempo clicando em avançar a tela. Retornamos aqui para o site. Abaixo aqui do capítulo da instalação, tem aqui um capítulo como iniciar o Excel ou Calc no meu computador. No post você pode ler, tem várias opções aqui. Mas eu vou mostrar esse pulo do gato, que é uma forma infalível de abrir. você vai acionar aqui a bandeirinha do teclado, a bandeirinha do Windows no seu teclado, mais a letra R. Essa bandeirinha, o nome técnico dela é WinKey, ou seja, é tecla do Windows. Aciona o WinKey mais a letra R. Vai abrir aqui essa janela do executar. Digita SCALC e dá OK. Ele vai abrir o LibreOffice Calc. Para o Excel, você faz a mesma coisa, bandeirinha R e digita Excel, normal. OK? Aqui já abriu o LibreOffice Calc, essa versão que a gente acabou de instalar. Eu vou começar por ele, então, mostrando aqui a folha de cálculos. Por quê? Na aula anterior a gente já explicou sobre o menu e a faixa de opções que é a do Excel. Bem, aqui na folha de cálculo é onde tudo acontece. A gente utiliza os botões para configurar alguma informação aqui dentro. A gente tem que tentar ficar fera, na verdade, a por aqui. Então, vamos começar pela caixa de nome. A caixa de nome é onde fica o endereço da célula. Se você já leu lá no artigo, célula é o encontro de uma coluna. Vou pegar uma mais central aqui. Colunas são representadas por letras e uma linha. As linhas são representadas por números. As linhas, né? Então, o encontro dessa coluna aqui, C, com a linha 6, ela encontrou aqui, né? Essa aqui é uma célula. Quando eu clico na célula, ela fica com a borda ativa. Vou aumentar até um pouco mais aqui o zoom. Está com a borda ativa. Qual que é esse endereço aqui, então? C, 6. Olha lá. Na caixa de nome, C6. Isso aqui no Excel não muda nada. Funciona da mesma forma. Inclusive, essa área aqui também se chama caixa de nome. Agora, eu preciso entrar com a informação na célula. Eu posso utilizar várias formas. A primeira dela, e mais conhecida, clicando duas vezes na célula, eu ativo a edição. Eu vou entrar aqui com o valor, então, numérico. O número 10, por exemplo. 10. Digitei Enter. Ele confirmou a informação e ativou a célula logo abaixo. Percebam que ele mostra o endereço aqui na caixa de nome. C7. Coluna C, linha 7. Na verdade, ele está mostrando aqui onde está ativo, né? O endereço aqui é C6. C, 6. Olha lá. Está mostrando aqui onde está ativo. No Excel, a mesma coisa. A gente está lembrando que a gente está trabalhando com LibreOffice. Calc, que é o similar ao Excel. Microsoft Excel. Fazendo uma analogia, LibreOffice seria o Microsoft Office. O Calc seria o Excel. São dois softwares diferentes. Então, para a gente comparar um e outro. E os dois são cobrados em concursos. Esse aqui, por ser um software livre, as empresas públicas têm optado cada vez mais pela instalação. Então, acredito que a frequência desse aplicativo nos concursos, ela tende a aumentar, a aparecer mais vezes. Aqui tem uma pequena diferença agora. Prestem atenção aqui. Linha de entrada. Essa barra aqui é onde a gente pode, que é uma segunda opção de inserir valores na célula. Eu vou ativar essa célula aqui, B3. Vou na linha de entrada, clico e vou inserir valores. Posso digitar texto, entrar com valores, aqui diretamente. Ok? Pressionei Enter também, ele confirma o valor. Então, pela linha de entrada. No Excel, isso aqui chama barra de fórmulas. Eu vou abrir o Excel também, pelo mesmo atalho. Bandeirinha R, vou ativar aqui a janela executar e vou escrever Excel. Dessa forma, você não tem que se preocupar se o ícone sumiu da sua área de trabalho, se ele está escondido. Digitou por aqui, ele abre normalmente. Então, Excel está sendo aberto aqui. Vou dar um zoom também na folha de cálculo. Bem grande aqui. Aqui tem a caixa de nome, como eu falei, não muda. Aqui, onde eu insiro as informações, no Excel se chama barra de fórmula. Olha aqui, se eu parar o mouse aqui, ele vai mostrar o nome. Barra de fórmulas. Lembram lá no LibreOffice como que chama? Isso já foi cobrado em concurso. Eu vou mostrar aqui na postila um esquema que eu montei com as setinhas da forma que foi cobrado em uma prova, inclusive em 2016. Mais para frente, eu vou corrigir essa questão também. Então, mas a função é a mesma. Eu entro aqui com valores e digito na célula que estiver ativa. Ok? Bem, agora a gente vai começar, então, a trabalhar com alguns dados para a gente fazer uma questão no final da aula. Eu vou entrar com alguns valores aqui. Bom, como que eu insiro, como que eu começo uma função no Excel ou no Calc? Eu posso colocar texto? Posso, mas o texto geralmente é para dar alguma informação de título. Por exemplo, nome, idade. Aqui eu vou entrar com o nome. A idade. 20. Então, eu entrei com o valor numérico aqui. Ah, vou colocar outro nome aqui, então. Gabriel, 15. E Maria, 30. Tranquilo, tenho agora três valores. Eu quero fazer alguma consulta, alguma ação sobre esses valores. Aí, eu preciso saber a soma da idade. Nesse, retornar aqui nessa célula, célula B5. Eu posso retornar na C5, D5. Posso retornar na célula que eu quiser, desde que ela esteja liberada, né? Então, eu vou retornar aqui logo abaixo. E vou escrever aqui, total. Total. Posso somar a forma mais conhecida. Auto soma. Clico no auto soma. Ele já vai montar uma função para mim. Prontinho. A partir de agora, a gente não vai fazer mais dessa forma. Por quê? A gente tem que aprender a entrar com a função da forma correta. Porque em um concurso, vai ser cobrado a estrutura da função. A forma aqui que a gente não presta atenção. A gente vai ver numa questão daqui a pouquinho, que esses dois pontos aqui, somente os dois pontos trocados por ponto e vírgula, diferiu uma questão. E, às vezes, você passa rápido porque não percebe esses detalhes. E acaba errando uma questão muito simples. A questão que a gente vai corrigir hoje, de fato, ela é bem simples. É uma questão inicial, mas que nos dá uma base muito boa para começar a conhecer essa estrutura. Então, vamos lá. Ele já montou para mim. Soma de B2 até B4. Mas se eu tivesse que fazer isso aqui na mão, eu sempre vou começar com o sinal de igual e vou digitar a minha função. Igual soma. Vou abrir um parênteses e vou apontar para o endereço. A gente já aprendeu que o encontro de uma coluna com uma linha é o endereço. Eu quero somar, então, B2, B3 e B4. Eu posso colocar aqui B2. Dois pontos para determinar o intervalo. Ele vai B2 até B4. B4. Espera aí que eu esbarrei aqui. B4. Pronto. Ele até já selecionou aqui. Por que eu não digitei B3? Porque não precisa. Quando eu coloco dois pontos, ele entende que é um intervalo. A diferença entre o ponto e vírgula é essa. Se eu colocar ponto e vírgula, ele vai somar B2 e B4. No caso aqui, vai dar 50. Vai retornar 50. Porque ele apontou apenas para o B2 e para o B4. Eu quero o intervalo inteiro. É o ponto e vírgula. Com isso aqui, a gente já consegue fazer uma questão de prova. Só vou explicar mais algumas variações para a gente começar a amadurecer um pouco mais no Excel. Vamos variar um pouquinho, então, de função. A gente viu a função soma. Eu quero, então, a média agora da idade. A média das três idades. Eu já conheço a função média. A estrutura dela é essa aqui, média. Igual média. E vou apontar para os valores. Se eu digitar aqui, se eu clicar e arrastar, ele preenche automático, inclusive com intervalo. Mas a gente vai procurar não fazer isso, pessoal. Porque a gente precisa, precisa memorizar a forma que a função é montada. Porque no concurso, quando vê uma função um pouco maior, a gente pode se perder se a gente não tiver muito firme em relação a esse contexto de estrutura de uma função. Então, comece a memorizar. B2, que eu preciso. B2. Ah, eu quero o intervalo, então. São dois pontos. De B2 até B4. B4. Aqui eu posso acionar Enter sem fechar o parêntese, que ele preenche automático para mim. retornou. A média da idade é 21,66. Mais para frente, eu vou mostrar como a gente pode truncar isso aqui, reduzir essas casas decimais automaticamente através de funções e não só aqui pelo... por esse... essas ferramentas manuais, porque em concurso não costuma cobrar assim tão fácil. A gente tem função que já faz isso automaticamente. Um pouco mais para frente, a gente trata disso. Então, a gente já trabalhou aqui com a função média, com a função soma. Tranquilo? E vimos como que entra com valores. Agora, a questão da prova, eu vou mostrar algumas variações, porque tem jeito de chegar ao mesmo resultado com outras formas. Vai depender da sua criatividade. A questão que a gente vai corrigir agora trata disso. Vai mostrar lá uma função feita assim, falando a grosso modo, feita na unha, para uma pessoa que não tem conhecimento das funções. Isso acontece, tá? naturalmente, até com pessoas que têm um conhecimento razoável em Excel, porque dependendo da forma que ele vai, da função que ele vai montar, e de acordo com a sua criatividade, ele consegue, através de cálculos, e montando parênteses, uma equação matemática natural, ele consegue chegar a resultados, e quando ele vai descobrir, o Excel já tem uma função que faz isso automático. Então, a gente vai estudar agora essa questão na terceira parte da aula, que é analisando uma questão de prova, que a gente aprende um pouco mais. A questão está aqui no site, na seção análise de questões. É uma questão da Fundação Carlos Chagas, foi cobrada no concurso do Ministério Público. Vamos, então, ao enunciado, dada a fórmula igual. A gente viu que começa mesmo com o sinal de igual, abriu parênteses, não tem função aqui, já perceberam de cara que o camarada aqui, como eu expliquei, ele fez na unha, ele fez do jeito dele. Igual a 1 mais B1 mais C1 mais D1, fechou parênteses, dividido por 4, contida na célula E1. A gente também já aprendeu a identificar o endereço lá. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês aqui. Melhorou aí? Ok? De uma planilha Excel. Essa questão, se eu executar essas funções aqui, essa equação, na verdade, no LibreOffice Calc, vai funcionar da mesma forma. Para manter o mesmo resultado final, a fórmula poderá ser substituída pela função. Aí vem 5 opções. Vamos entender, então, qual seria o resultado disso aqui? Perceba que não tem valores, é só uma estrutura. A banca fez o seguinte, montou aqui 4 valores, A1 mais B1 mais C1 mais D1, somou tudo primeiro, porque está entre parênteses, a matemática fala isso, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. Então, ele somou tudo, achou um resultado. Pegou esse resultado e dividiu por 4. A barra no Excel, ela significa divisão e o asterisco, multiplicação. Mas a gente vai estudar operadores, vai ter uma aula só de operadores, operandos de operadores, para a gente ficar fera nisso aí. Então, a estrutura basicamente é essa, eu não preciso nem colocar valores. Eu vou colocar valor lá na planilha, só para a gente ilustrar isso para quem ainda está um pouco perdido. Então, eu vou copiar essa função aqui e vou levá-la para o Excel. Vamos lá. Vou apagar esses valores aqui. E onde que ela está contida? Na célula E1. Me ajudem aqui a achar E1. A, B, C, D, E, linha 1. Então, a função vai estar aqui. Vou colocar essa função aqui dentro. Diminuir só um pouco. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um espaço antes do sinal de igual, porque se eu colocar um Enter aqui agora, o Excel vai entender que é uma função, vai tentar retornar o resultado e não vai deixar visível essa função aqui. Então, eu coloco um espaço aqui, ela entende como texto e vai mantê-la aqui visível. Agora, vamos analisar. O que eu vou fazer? Vou copiar as outras funções e vou colocá-la no Excel também. Já vou copiar até com o espaço aqui. Ela já vai direto. Vou copiar aqui. Essa aqui veio sem espaço, mas eu coloco o espaço aqui, normal. Todas elas funcionam e vão retornar algum resultado. Tá bom? A gente precisa saber qual que vai retornar o resultado que a gente precisa. Entenderam o enunciado? Vou voltar no enunciado aqui rapidamente. O que está pedindo, então? Dada a fórmula tal, contida na célula tal, de uma planilha Excel, para manter o mesmo resultado final, a fórmula poderá ser substituída pela função. Então, ele quer uma fórmula que faça esse resultado aqui, que chegue no mesmo resultado que essa função aqui. Ele quer uma função, né? que retorna o mesmo resultado desta equação. Vocês entenderam o que está aqui, pessoal? Isso aqui, na verdade, está trabalhando uma média, porque somou quatro valores e dividiu por quatro. Então, eu quero achar uma média. De cara, eu tenho duas questões aqui que tratam de média. Aqui já trata de soma, mas poderia dar também, mesmo com a soma, porque tem várias formas de chegar no mesmo resultado. Então, vamos observar essa aqui. Eu vou colocar valores para ficar mais fácil. Se eu quero achar uma média, o que eu faço? Uma média de quatro valores. Eu pego os quatro valores, somo e divido por quatro. Como vocês são alunos, nota 10, imagina que a gente está tirando aqui a média de quatro provas que vocês tiraram 10. Então, sua média, lógico, vai ser 10. Eu vou deixar isso aqui para não ter nem que preocupar com a matemática. A gente vai preocupar com o resultado que vai variar. Então, o resultado aqui tem que dar 10. Porque, olha aqui, ele somou os valores de A1 até D1 e dividiu por quatro. Deu 10 conforme previsto. Agora, percebam aqui, ele quer uma média de A1 até D1. A mesma coisa. A questão, a resposta correta já é essa aqui. Vai dar 10 também. Agora, vamos ver essa aqui. média de A1 mais B1 mais C1 mais D1. Aparentemente, daria 10. Mas não vai dar. Por quê? Porque quando você resolve aqui primeiro, ele vai somar tudo. Ele vai achar 40. Depois, vai aplicar a média em um número só. Qual é a média de 40? 40. Não é a média da soma de quatro valores da forma que está ilustrada aqui. a soma de A1 até D1 e retorna a média ou dessa forma aqui. A1 mais B1 mais C1 é bem parecido, mas aqui tem uma divisão por quatro. A média veio aqui. Então, aqui formou o mesmo cara fez no raciocínio, na unha. Mas, como eu disse, existe uma função que já traz a média automática. Aqui, então, não vai dar porque ele vai somar tudo e não vai dividir por nada. Ele vai pegar um valor já e vai encontrar depois de pronto. Pessoal, o que você tem que entender aqui é o seguinte. Primeiro, vai resolver o parênteses. O que ele vai achar aqui? 40. Depois, a função vai trabalhar em cima de um valor só. Média de 40. Vai ser 40. Não tem... Ele não vai achar a média 10 aqui. Vamos retornar aqui, então. Dá Enter para a gente confirmar. 40. Está vendo? O Excel é muito preciso nas suas contas. Então, essa questão aqui é uma pegadinha e tanto. Vamos ver essa aqui. Soma de A1 ponto e vírgula D1. O ponto e vírgula é o quê? Soma de A1 e D1 apenas. A1. Eu vou tirar aqui o espaço para ela ativar lá a célula que ela está apontando. Percebam lá que vai destacar apenas A1 e D1. Então, somou A1, que é 10, mais D1, que é 10, e dividiu por 4. Vai achar o quê? 5. Por quê? Faltaram dois valores aqui. O valor, então, ficou diferente. E, por fim, soma de A1 mais B1 mais C1 mais D1. Só está somando em cima de soma. Vai retornar também 40. Está vendo? Então, onde que deu o mesmo resultado? Essas duas aqui, que retornou 10. Essa função aqui, que foi denunciado, e essa questão aqui, que é a letra A, se eu não me engano. Isso, média de A1 até D1. Muito fácil, muito tranquilo. Caso você não tenha entendido, é muito natural que a primeira vez que a pessoa depara com a função mais detalhada, ela fica um pouco perdida. Mas, analisando aqui dessa forma, pegue uma por uma, joga no Excel, analisa com calma, você vai ver que faz todo sentido e é muito simples. tudo na vida é prática, pratiquem, abra o Excel, pratiquem se você não tem prática. Agora, se você já é um usuário avançado, lembrem da dica da aula 2, já comece a fazer no papel e caneta. Tente resolver isso aqui longe do computador, porque você já é prático, você já consegue fazer muita coisa no computador. Agora, se você está começando agora e não tem prática, pratique primeiro, comece a memorizar os locais, nome das funções, de forma devagar, tranquila, vai anotando, fazendo seu rascunho. Aí sim, quando sentir uma firmeza, quando sentir segurança no aplicativo, comece a fazer questões no papel, porque na hora da prova, você vai ter apenas papel e caneta para resolver, não vai ter o computador na frente, quem nos dera. Beleza, pessoal? Então, era isso para a aula 3. Vamos lá para a apostila, só para a gente finalizar. na próxima aula, a gente vai estudar, então, capítulo 6, interface gráfica do Excel 2016. Não, isso aqui a gente já viu. Inserir fórmulas, a gente começou a trabalhar com isso aqui, eu vou dar um pouco mais de ênfase. A gente vai resolver uma questão na próxima aula alusiva à localização dos botões, tanto no LibreOffice Calc, quanto no Excel, no Office. Tem uma questão que caiu na Polícia Militar de Minas Gerais em 2016, que cobrou isso aqui. Então, se você passa despercebido e não se atenta para os detalhes, acaba esquecendo, perdendo questão muito fácil. Então, na próxima aula, a gente vai dar a continuação e, claro, com riqueza de detalhes. A gente vai trabalhar alguns detalhes mais específicos para a gente ficar um pouco mais técnico. Tranquilo? Então, eu te espero lá na próxima videoaula. Não deixe de dar seu joinha, seu like, se você gostou. Compartilhe com seus amigos e te espero, então, na próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!